Bola aberta, subiu o Edu Dracena, brigou o Zé Roberto, vai emendar para o gol, Tchê Tchê! Gol! Tchê Tchê! Gol do Palmeiras! De contrariado, passou a muito bravo e irritado o goleiro João Ricardo! Do outro lado, festa palmeirense na disputa, ela sobrou, Tchê Tchê nem pensou, encheu o pé direito na bola, pegou de primeira, manda para o fundo do gol! Lá na casa do Palmeiras, hoje não veio para cá, olha a posição legal do Alexandre recebeu, entrou na cara do gol para fazer! Fazer e fez! Gol! Alexandre, gol do Palmeiras! E é comemorado por todos os jogadores do Palmeiras! Bola do Zé Roberto! Alexandre, quando chutou, ela ainda desviou do Messias, tirou completamente o João Ricardo! Bola para o fundo do gol! Mais de três meses, três meses de jejum sem comemorar um gol! Para um artilheiro é terrível! Hoje, ele entrou e guardou o segundo só no Campeonato Brasileiro, por todo o tempo que ficou fora! E todos os companheiros vão comemorar com o Alexandre... Pô, só!